A cor do áudio... Escalene respondendo os fãs... FAI! Desculpa. Deixa eu postar. Então, começamos aqui... É um quadro? É um quadro isso? Respondendo os fãs? Onde eu tô? A gente pediu no Instagram, pra galera mandar perguntas. Esse é um novo quadro. Dá pra ouvir as perguntas. A gente não vai saber quem mandou as perguntas, mas você que está assistindo vai. Qual foi o momento mais tenso da carreira de vocês até hoje? Tipo, puta que pariu agora fudeu. Achei que quando começou, a gente não sabia, mas quando começou a banda, a gente não tinha essa percepção na época. Mas olhando em retrospecto, a gente falou, puta, fudeu, né? Agora eu vou ter que fazer isso. Mas acho que o puta que pariu que fudeu foi... Quando a gente quase caiu do penhasco indo pra Caraguatatuba. Com uma van, com um motorista dormindo e pneu careca. Aí a gente teve que sair da van pra ele subir uma... E aí era tipo uma rua que voltava no meio de uma serra. Aí tipo, ele tava saindo da van, a van começou a... Pulou da van assim. Aí o cara acelerando a rampa e esse foi o momento que eu achei que... E era pra ter levado tipo duas horas pra chegar e que teram cinco horas. É uma cena. Porque como é a gente dentro da van começando a notar isso acontecendo, tipo, a galera meio que dormindo assim. Acordei, olhava no retrovisor do motor assim, né? Tipo, ele piscando. Eu olhei pro lado, o Ganso já tava acordado e já tava sacando. Ele já tava assim, ó. Aí eu olhei pro Diego, o Diego tava assim. Aí os poucos de todo mundo da van começou a ficando tenso até que a gente olhou um pro outro e falou... O nosso operador de áudio O nosso operador de áudio tava aí tendo uma pala ali. Mas enfim, aí quando eu vi tava aí tipo, a tensão foi se estalando assim na van, tá ligado? Aos poucos. Mas tu gosta de tomar nova skin mesmo ou é pelos fãs? KKKKKK É por um fã. É por um fã na verdade então. Acho que foi Duque de Caxias o primeiro show que isso aconteceu. É, o moleque tava na fila pra entrar. Quando a gente chegou pra passar ação ele Tomás, tu é muito empolgado. Ele me deu um guaravitou e uma nova skin quente. Eu fiquei tipo, obrigado cara. Ele chegou bem específico. Virou tradição eu virar a nova skin no meio do show que ele chega sempre lá na primeira fileira na minha frente com a nova skin assim sempre no Rio. Um grande salve pra ele porque no último show, na Polifonia ele levou um cooler dentro da mochila embaixo das roupas pra nova skin ficar gelada. Foi consideração. Eu não fiz a desfeita porque eu já tinha falado pra ele que eu não ia fazer mais Quanto você descalça? Quanto você descalça? 44. Não sei. Eu sei que as vezes eu uso um sapato do macaco. O meu é 41, 42 ali dependendo do sapato eu vou ficar descalço. Eu vou ficar descalço também. Nada a ver sapato, galera. Vou ficar só porque eu sou friorentuzinho eu vou ficar com frio no meu pezinho. 45, dependendo da forma do tênis. Fazer um desafio, quando a gente tirar os papezinhos se a gente acertar aquele copo ali Tem coisa dentro? Tem, mas... Se a gente acertar, o que acontece? A gente troca de lugar. Pinóquio pode ter filho? Pergunta pro Gepetto, rapaz! Caralho, pergunta imbecil Pergunta pro Gepetto Qual a sua opinião sobre Cus Cus? Qual a sua opinião sobre Cus Cus? O nome é tão bom, eles me chamam de dois Próxima pessoa... O trecho de Percevejo Eu vim pra ver o sol nascer da cor do mar Qual seria a interpretação de vocês? Integração Foi mal De boa A vida é assim Ninguém joga sem eu ver, hein? Que eu quero ver presenciar Qual foi a sensação de ver a galera pedindo Anitta em BH? De cima do palco deve ter sido bem foda Ah, é sempre bem legal, né? Todo show rola quase Esse momento tá acontecendo já há um tempo Desde que o Brasil tá na situação que está Sim, né? A gente tá ganhando muita popularidade desde então Como foi fazer a tour com o Super Combo no final de semana? Foi irado Incrível Estávamos com saudade É sempre uma troca muito massa E foi maneiro, né? Porque a gente não via show do Super Combo inteiro assim há muito tempo Fazia mesmo E é muito massa ver como é que eles continuam sempre subindo o nível da coisa E é inspirador Ah, quase Tudo bom Eu gostei do finalzinho PS, sou da galera Pariu Irado Ainda compartilham os timbres de guitarra com a galera? PS, sou da galera Ah, boa Vocês querem que a gente compartilhe os timbres de guitarra com você, né? Cara, eu não vou mentir, velho Eu tô esquecendo de fazer backup dos meus timbres Há tantos meses, velho Que quando eu fizer Eu mando pra galera aí Bota numa nuvem Bota mais Eu não vou mandar não Você descubra A gente fez isso com o nosso próprio som A gente pode dividir esse vídeo em vários, né? Porque tá longo Acabou a parte 1 Sei lá Aquele que tenta, né? Na verdade eu não sei Ao vivo Nossa, tem muito papel aqui ainda Vai ter que ser mais isso Exato Aí a gente divide esse vídeo em vários Depois faz comentando comentários dos vídeos Respondendo as coisas A gente vai ficar preso nisso Que a gente faz um multiverso do canal do Scalene, velho É doido, velho Vocês tem alguma mania estranha? Temos Várias Qualquer lugar que eu vá Tipo, literalmente qualquer Na casa dos meus pais Qualquer lugar Eu tenho que pegar um papelzinho Limpo Quando eu tô em casa Eu começo a limpar Eu... Tá limpo